Recentemente, a contratação de Memphis Depay para o time do Corinthians foi algo sensacional que parou a mídia do futebol brasileiro. Sair do futebol europeu para o brasileiro não será uma tarefa fácil e Memphis Depay vai ter que provar todo o seu talento e é o que a gente vai fazer hoje. Tentaremos conquistar a atual sul-americana com o holandês no comando do ataque corintiano. Será que vai dar certo? Já mexi no sistema do Corinthians, deixei o Depay de centro avante e vamos contratar e controlar só o cara. Wesley está na esquerda, Romero na direita. Temos boas opções até o Thales Magno ali no banco. Se bora então, para quem está curioso e não conhece, a gente está jogando no melhor patch já feito na história para PES 2021. 100% atualizado, como vocês estão vendo, com Depay já no Corinthians, Alex Teles no Botafogo, Alexandro no Flamengo e por aí vai. E caras, no primeiro link da descrição, além desse super patch, para você adquirir, tem a opção de outros patches, como PES 2017, 2013 e os Option Files, também 100% atualizados para PS4 e PS5, inclusive com o Depay já no Corinthians também. Se bora então, vamos controlando só o craque atacante holandês e vamos torcer para o time jogar bem e a bola chegar aqui para o Depay, para a gente poder meter bola na rede. Primeiro jogo é na Neokímica Arena e já está dando ruim que o Fortaleza está vindo para o ataque nessa jogadinha ali para mandar no canto. A bola vai para fora. E o cara já vai comentando aí se vocês acreditam que a gente consegue conquistar o título da Sul-Americana. Tem bola na área, tem defesa tirando. Na sobra não tinha ninguém do Corinthians. Depay domina a honra e mais uma vez, cara, estão batendo ali no holandês e nada do juizão sul-americano ali parar a jogada. O Garro toca, Depay domina, vamos trazer ela, cara. Romero está livre, mas vou mandar para o Garro. Garro, nossa, dormiu, né? Dormiu no ponto. Volta para o Corinthians de novo. Já pede, vamos distribuir. Depay de três dedos, boa bola ali na ponta, vem cruzamento. Ah, deu de zagueiro, hein? Deu uma de zagueiro. Depay já vem dominando, abrindo o jogo na moral. Vamos lá, Corinthians. Vem chegando, estou contigo na área. Pediu. Cruzamento não foi para mim de jeito nenhum. Estamos dominando, tendo muito mais posse de bola que o Fortaleza, mas o time não cria. Vamos buscar essa jogadinha aqui, de repente vai funcionar. Passou, Depay, agora. Nossa, tentei mandar colocado. Pode mandar, hein? Depay dominou, botou na frente. Golaço! É gol do Corinthians Memphis Depay. O primeiro dele com a camisa do Timão. É sem dó, hein, moleque? Sem dó nem piedade. Depay domina e já tira do goleirão. Bola colocada no R2. É um gol importante para a gente poder empatar lá no Castelão no jogo da volta. Aí, Depay. Boa bola. Tabelinha com o Garro. Rodrigo Garro experimenta. Que golaço! Mais um, cara. Dois golaços do Corinthians. Rodrigo Garro. E ficou nisso, hein, manos? Dois a zero. Parecia que ia dar ruim, mas a gente conseguiu abrir uma grande vantagem aí para o jogo da volta. E já estamos aqui no jogo da volta no Castelão lotado. Esse Super Pet, sim, cara. Tem mil estádios mundo afora. 20 narradores brasileiros diferentes. E ainda 16 mil faces. Todo jogador aí da Série A e Série B, seja titular, seja reserva, tem sua própria face. Assim como os gigantes e mais ou menos europeus, sul-americanos. É incrível. E aqui vem o Depay. Tentei passar. Ah, foi nada, né, Depay? Levanta a briga aí. Mostra a vontade que para jogar com a fiel torcida, mano, no Corinthians, tem que mostrar a vontade. Já tem chegadinha. Pediu a cavadinha. Vem por cima na trave. Vai ter colocado de primeira. Explodiu na trave. Vai voltando para o timão. Cruzamento é contigo, Depay. Bateu de canhota. Ah, esse cara aí no Corinthians. Vai arrebentar. Aí o Thales Magno. Toca no Depay. Devolveu para o Thales. Passei. Recebeu. Vamos lá. Cruzamento. Passa do garro. Era uma grande chance. Mas o Corinthians não para de atacar. Depay. Que bola para o Thales. Posição legal, hein. Posição legal é gol do Corinthians. Mete. Bola na rede. Mentos Depay marca no primeiro e agora dá assistência no segundo jogo. Visão, né. Visão de quem jogou muito no futebol europeu. Tem Corinthians, tem. Tem domínio do Romero. Depay pediu. Ajeitou. Tentou puxar. Marcação do Fortaleza. Afasta, mas afasta mal, hein. Voltou para o timão. Depay. De primeira para o Fagner. Cruzamento. O Thales Magno. Se manda Corinthians. Tabelinha, mano. Tabelinha. Passa aí, irmão. Toma ali. Bola. É para o Thales. É agora. O Depay pediu. Dominou. Bateu para o gol. A vantagem é excelente. 3 a 0. E o segundo tempo está rolando. Fagner. Eita, Depay. Bola para ele. Vamos correr. Pede para o Pai. Faz coragem de cabeça. Se manda Timão. Aí, Depay. Boa, cara. Joga demais ali no passe. A nossa visão está na moral. Recebeu mais um Depay. Tem marcação. Prefere dar uma... Ah, cara. Eu achei que tinha um cara ali. Estava lá atrás. Fortaleza disparou aí no contra-ataque. Tinha marcação. Mas Hugo Souza que salva o Corinthians. Olha só a face do Hugo, moleque. Me diz aí nos comentários. Com tatuagem e tudo. Ultra realista a tatuagem. Está até escrito ali. Ele vive. E aí vai acabar o jogo. A gente pode ter mais uma puxada de contra-ataque. Depay. Excelente. O tapa ali na moral. Passei. Estou impedido. Nem toca. Agora a posição é legal. Vai Depay para cima deles. Tenta limpar. Limpou. Cara, mano. Passei ali. Mas tinha um moleque na sobra. Fim de jogo. 3x0 no agregado. A gente vai às semifinais da Sul-Americana. E nos confrontos. O Racing eliminou o Atlético Paranaense. Vamos pegar os caras. E do outro lado tem Libertar versus Lanús. Os outros dois brasileiros. O Atlético Paranaense e o Cruzeiro eliminados. Neokímica Arena. Primeira partida. Se bora Depay. Vamos tentar decidir aqui. Porque jogar na Argentina. O bagulho é insano. Simão vem na primeira. Já dá aquela encostadinha ali. Tem opção na canhota. O Depay manda. Pode cruzar. Para quem? Para o Romero. Passou direto. Lateral ali. Wagner tocando. Depay dominando. Marcação vem. A gente só dá uma penteada nela. Bate e coloca. Não tem isso. Tu tá maluco. Tu tá maluco. É gol do Corinthians. Um senhor golaço de Depay. Bola colocada com curva com veneno. Cara, impressionante a batida. Chuta demais o Depay. Tá com 85 de overall aqui no jogo. Meteu essa na gaveta. Absurdo, moleque. Vai ter bola na área. Ela vem aberta de cabeça. Bate pro gol. Bota lá dentro o Depay. Aí é gol do Corinthians. 2x0. De novo dele. A gente tá chutando no manual. Por isso tá aparecendo aquela mira lá na tela. Pra vocês verem, né? É só chute de qualidade. Mesmo batendo no manual. O golaço que a gente fez ali, o primeiro, também foi chutando manual. Vamos, vamos, vamos. Tô contigo. Só bate. Isso, isso. Rola pro meio. Boa bola. Excelente. Bola pro Garro. É gol do Corinthians. Depay cai pra cima dele, moleque. O que esse cara joga, vou te falar. A gente pegou o time ali da jogabilidade do estilo do Depay. E, cara, tamo amassando. É gol, é assistência, é tudo. E aí o Garro tentou passar. Vamos recuperando. Bati no cantinho, Garro. Caraca, mano. Vamos ganhar. Recuperou. Recuperou Depay. Caraca, mano. Vai acabar o jogo. Mas tem bola na rede. O Racing desconta. E eu vou te falar, esse golzinho é danado, hein? No jogo da volta, bota o time argentino de novo na briga. Chute lá no cantinho do Hugo Souza. Vamos lá, então. Tem bola rolando pro jogo da volta aqui na Argentina. O estádio do Racing. Tem. Tem também nesse patch, assim como todos os estádios dos times da Série A, Série B, de times da Série C e até de Série D, sul-americanos e europeus. E jogada do Racing é perigosa demais. Se fizer um a zero, o bagulho vai ficar louco. Porque eles vão precisar só de um pra levar essa partida pros pênaltis. Vamos lá, Timão. Vamos lá, Timão. Depay dá uma disparada ali. Esperou, pediu, recebeu. Segura. Segura o homem. Vai pra cima deles, Depay. Olha só. Nossa Senhora. Se a gente acerta, se a gente acerta esse drible, tu já pensou, mano? O que seria da reputação desse zagueiro? Vai, Timão. Vai, Timão. Boa bola ali. Tocada pro Romero. Vai sair na cara do gol. Rolou pro Wesley. Tô fechando. Rola pro pai. Rola pro Mendes. Depay. É gol do Corinthians. Mais um dele na Sul-Americana. Iniciando a jogada com um bolão pro Romero. E aí, recebendo do Wesley. Pra sair de frente pro goleiro. É, mas tá aí o Racing. Tá aí o Racing comemorando o golzinho de empate. Depois de um vacilo da defesa. Eu diria que sim, ó. Porque, mano. Ninguém marcou o cara na marca do pênalti. E o Corinthians tem bola. Linha de fundo. Depay fechando. E guardando. É gol do Corinthians. Dele. Mendes Depay. De novo. A máquina de fazer gols corintiana. Já perdi a conta de quantos gols ele fez na Sul-Americana. E acaba o jogo. Vencemos também na Argentina. E estamos na decisão da Sul-Americana. Mendes Depay. Quatro gols só na semifinal. E uma assistência, né. Ele participou dos cinco gols do time. E o adversário será o Libertar do Paraguai. Que eliminou o Lanús por 2x1. E, cara. As artilharia, obviamente, é dele. Saca só. O Depay tem cinco gols até agora. Ninguém passa ele. Está ali o cabaleiro do Libertar. Mas não vai chegar, né. Tem que fazer dois. E confira. Confira comigo se esse é ou não é o melhor patch que você já viu na história para a PES 2021. A atmosfera da final da Sul-Americana com taça ultra realista, mosaico da torcida corintiana e também todos os scoreboards da Sul-Americana. E seja em qualquer um, né. Libertadores, Mundial, Euro 2024, Libertadores, eu já falei, Copa América, Copa do Mundo 2026. Tudo tem, mano. Brasileirão, Copa do Brasil, que você imaginar. Times da Série A, Série B, Série C e Série D. Esse é o super patch para a PES 2021. Link na descrição. E, Depay, bora ganhar, mano. Se a gente arrebentou até agora, tu não vai me falhar nesse momento. Vem, Corinthians. Depay passando. Ah, volta não, pai. Lança essa bola. Olha o Depay chegando. Vai dominar. Bateu para o gol. Salva o goleiro. Depay sensacional. O lançamento foi espetacular. Eu já ia xingar o maluco, mas ele mandou na medida. E a gente fez o que dava para fazer, né. Que era só chutar mesmo para o gol. Vamos, time. Vamos, time. Depay passando. Eita. Boa, 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 boa. Agora, agora, bate cruzado. Manda para o gol. Mandei mal para caraca, hein. O Depay recebe o lançamento. Marcação está ali. Bate cruzado. Gol, gol, gol do Corinthians. É dele. Vem, Depay. Vai dando o gol que pode ser o do título corintiano. Saca só no lançamento. A gente ficou ali no limite. O zagueiro é ruim demais. Puxei para a canhota e soltei a bomba cruzada sem chance. Só que nem tudo são flores. A defesa corintiana erra a saída de bola. O libertar não tem nada a ver com isso. E olha, empata o jogo. Final aí com o empate por enquanto, mas só está no primeiro tempo. Tem muita coisa para rolar. Vamos que vamos. Eu esqueci e acabei botando a final sendo aqui no estádio do Corinthians, né. Tinha que ter colocado o estádio real aí da verdadeira final. Mas eu viajei. Vai recebendo o Depay. Vamos lá. Boa bola, cara. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Tem um lançamento ali. Pode cruzar. A gente está na área. Está na baguncinha. Vai mandar ou não? Não vai, não. Ele enrolou, enrolou e não tocou. Agora tem. Tem tabela. Depay está marcado. Distribui na moral. Passei. Só rola. Só rola, Depay. Tinha que ser de primeira, velho. Estamos indo para a prorrogação nesse momento, hein. É jogo único. Eu só viajei ao colocar o estádio do Corinthians e não o estádio real da final. Porque tem mil estádios nessa bagaça. Só que aí eu esqueci e acabou que o sorteio aleatório ali deu o nosso mando. E vem os caras chegando, mano. Depay voltando para ajudar a galera toda. A bola na área. Vai acabar. Tira daí. Fim de jogo. Bora para a prorrogação. Vai, time. Bora para o contra-ataque. Depay já pede. Já abre o jogo. Vai ter a última bola do primeiro tempo da prorrogação. Estou chegando. Será que ele cruza? Será que ele penteia? Aí o que ele fez, mano? Ele não decidiu a jogada. Aí tu pensa no que eu vou te falar agora. Olha a falta idiota que o nosso jogador fez. Ramalho camisa 5. Meu Deus. Finalzinho. Segundo tempo da prorroga. Falta para eles. E bola na rede. Ah, vou te falar, mano. Está de sacanagem esse time. Como que o maluco me faz uma falta dessa na prorrogação? Aí vai azedando o caldo. A gente vai ficando com o vice-campeonato. Mas o Depay está jogando muito, né? Isso aí a gente provou que ele joga. E tem bola. Nossa Senhora, o cara errou o passe, mano. Vai acabando. O Corinthians está desesperado. Vamos, vamos, time. Vamos, time. Boa, boa, boa. Depay, Depay, Depay. Para fora. Para fora, mano. Eu não acredito. Vai mais uma para o timão, hein? Depay passando. Nem vou, cara. Nem vou. Ali está complicado. É melhor isso. É melhor tabelar. O pai está aqui sozinho. Ele cruza. Gol. Gol do Corinthians. Gol contra. Gol contra. No último lance da prorrogação. Eu nem fui para a área, mano. Falei, pô, vou esperar essa bola aqui. Ele cruzou. Olha aí o zagueiro. E o goleiro. Empatamos. Vamos levando a partida para os pênaltis no último segundo. Que emoção nessa decisão de Sul-Americana. Bora lá, então. Lembrando que a gente só controla o Depay na cobrança, né? O goleiro, o Hugo Souza e os outros batedores é a máquina que decide. Então é só torcer, ó. Não sei se o Depay vai bater. Quem começa é o Wesley. Pega... Não. Ah. Brincadeira, velho. Bateu mal demais. Mas muito, muito mal. Agora é depender do Hugo Souza. Ele já provou na vida real na Sula. Pegou três pênaltis nas oitavas. Acreditou que ia ser no meio, cara. Sem chance para ele. Ainda não é o Depay. É o Garro. Bora, Garro de canhota. Ele olhou no canto direito. Ah, mas está de sacanagem. O Corinthians está de sacanagem nessas batidas. Meu Deus. Se não pegar agora vai ficar dramático. Vem bola. Nossa, o Hugo Souza foi nela, cara. O maluco bateu bem demais. Aí somos nós. Na moral, mano. Na moral. Todo mundo bateu mal até agora. A gente não pode bater mal. Se perder já era. Um abraço. Vamos bater no canto baixo. Vem Depay na cacetada. Fizemos tudo que era possível, mano. O que sobrou para a gente a gente fez. Fez gol, deu assistência. Foi artilheiro, líder de assistência e converteu o pênalti. Se fizer... Ah, agora já era. Agora é o seguinte. O Corinthians tem que fazer os dois. E o Libertar tem que perder os dois. Não acredito, irmão. Não acredito. Faz aí, Alex Santana. Vamos lá, vamos lá. Ah, não tinha como. Ninguém fez, cara. Rapaziada, aqui não tem reset. Mas provamos que o Depay vai arrebentar. Pelo menos arrebentou aqui no videogame. E no primeiro link da descrição você adquire esse super patch para PES 2017. Tem tudo que você imaginar. Nove combinações de uniformes diferentes. Passe para todos os jogadores da Série A e Série B. Primeira e segunda divisão. Impressionante. Titular e reserva também. Caras, 20 narradores brasileiros. 16 mil faces, mil estádios. E nesse único link também tem a opção do Option File. Que é o máximo que o console suporta. E você vai jogar no seu PS4 e PS5. 100% atualizado também. Assim como o patch para 2013, para PES 2017. Todos completassos e atualizados. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E... Ah!